A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agente seu horário pelo fone 3672 2278. A Secretaria de Saúde de TAPES promove nesta terça-feira, às 8h30 da manhã, um bate-papo com alunos da Rede Pública de Ensino de TAPES. Os jovens de 13 a 18 anos irão participar do evento do Centro Integrado Multiuso Alvinho para esclarecer dúvidas sobre sexualidade, gravidez na adolescência e planejamento de anticoncepção. Segundo a Assessoria de Comunicação do Município, a ideia é que os jovens tenham a liberdade de debater com a Secretária Municipal de Saúde e também médica especialista em ginecologia e obstetrícia, doutora Suenide Simon, de uma maneira ampla os assuntos, como se fosse um talk show.